Tô tomando, tô tomando, pepsi Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tô virando Tô virando Tô virando Tô virando Aprender Aprender Tão virando Tão virando Tão virando Tão virando Negou Pegar Um inimigo permanece. Puta que pariu, velho. Vamos ver. Ai... Onde está o Gingi Labor? Gingi Labor. É o Fals. O que é o Fals?